Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, pra quem não sabe, eu sou um grande fã da Apple até hoje Eu acho assim, uma empresa fantástica Porque ela preza muito pelo perfeccionismo E porque ela deu, né gente? E ainda dá, eu não sei como Origem, ela dá tendência Ela é uma empresa que sugere muita coisa A tecnologia, quando a gente fala de tecnologia É impossível a gente não lembrar da Apple Até porque ela meio que começou tudo isso, né? Eu desde 2011, se eu não me engano 2010, por aí gente Que eu tenho produtos da Apple Eu comprei um iPhone 4, eu tive iPhone 5 Eu tive iPhone 6 Plus Eu tive um iMac E acho que só, parou por aí Eu também não sou rico não, né gente? Isso aí tudo foi coisas que as minhas tias trouxeram nos Estados Unidos Pra mim, se eu fosse comprar aqui no Brasil Eu realmente seria rico por isso Por que que eu saí da Apple, gente? Sem enrolação, vambora pra lá, né? Inclusive, eu tipo assim, eu amo tanto a Apple Eu acho a Apple, assim, tão incrível Já achei mais, né? Mas eu sempre gostei muito do legado Que eu cheguei a fazer até uma tatuagem Eu não sei se vai tá focando aí Mas eu cheguei a fazer até uma tatuagem Assim, não só pelo meu amor pela marca Mas sim pela questão de que eu acho que a maçã Ela entrou na história como algo que revolucionou Ela foi algo que criou e que iniciou, entendeu? Esse lixo E eu acho assim, gente Enfim Eu acho que... Ai, tem gente que pode ficar nos comentários Falando Ai, que otário Gente, tipo assim Pra mim, foda-se, sabe? Eu não penso em tirar essa maçã daqui De forma alguma Porque é uma coisa de momento Tudo na nossa vida É um momento Se você tá feliz Se você quer fazer aquilo ali Que tivesse feliz naquele momento Acabou Vamos supor que a Apple acabe amanhã Eu não tenho nada com isso Isso daqui pra mim Representou o início da tecnologia A tecnologia, ela tem muita influência na minha vida É algo que eu uso pro meu dia a dia E eu adoro, né? Então assim, pra mim tanto faz, gente Mas assim Falando aqui agora Sobre o porquê que eu saí Eu... Eu... Já tem uns tempos Já tem mais ou menos um ano Que eu venho reparando as coisas caminharem, né? Eu sempre... Eu nunca gostei muito de Android Eu sempre tive alguns preconceitos Com outras marcas O Windows, por exemplo Também eu nunca gostei muito E de um tempo pra cá De mais ou menos um ano mesmo Eu tenho observado Que as empresas Elas... Não é que elas têm passado Na frente da Apple Essa rixa, ela é muito boba, pessoal Bora crescer, né? As empresas, elas têm aprendido com a Apple Porque a Apple É impossível a gente negar De que a Apple Ela não é perfeccionista Ela ainda hoje Mesmo com a morte do Steve Ela ainda... Ela ainda sustenta Aquela qualidade Que a gente... Que a gente sabe, né? A gente chama A gente que já usou A gente conhece A qualidade Apple O padrão Apple É... Tipo assim É um suporte global, sabe? É uma garantia global Que a empresa dá Os produtos são extremamente Bem acabados Não são produtos perfeitos Porque isso não existe Existem as suas falhas, sim Mas em comparação Com seus concorrentes As falhas são bem inferiores É... A nós aqui no Brasil Temos esse preço ridículo, né gente? É uma coisa assim Impraticável Não tem como a gente Ter coisas da Apple aqui É muito complicado mesmo Até porque Já não bastasse tudo ser tão caro Nós não temos segurança alguma, né? Então sair andando Desfilando aí Com um iPhone 7 Plus Ouro Rosé 128 GB É... Em pleno Rio de Janeiro São Paulo Realmente, né? É pedir pra ser assaltado Ou até morto, né gente? Bora falar assim Então o que que acontece, gente? Eu enrolo demais É... Eu saí Porque exatamente Eu tenho observado Que as empresas Elas têm aprendido muito com a Apple Elas têm copiado, né? Tem essas histórias Ao longo dos anos Que houve, assim Muitas cópias Assim como a Apple Também já copiou ideias De algumas empresas Que estavam tentando desenvolver Alguma coisa Ou até comprou, né? Então, tipo assim Antigamente Quando existia aquela coisa Gente Iphone 5 Meu Deus do céu Qual era o telefone Que chegava perto Do Iphone 5 Do Iphone 4 Gente, o Iphone 4 Aquilo ali foi um absurdo Não tinha um telefone Tão fofinho Tão pequenininho Tão bonitinho Com tanta tecnologia dentro Como o Iphone Até tinha Mas existiam as coisas Capenga Saber Malfeita Não sei se isso Era aqui Por onde a gente mora Ou pro lado do Brasil Mas se era só por esse lado, né? É... Pra essas bandas daqui Mas eram os produtos Muito mal feitos, gente Os softwares Muito mal feitos O Android evoluiu muito E aí de um ano pra cá Eu fui observando isso E eu falei Você quer saber? Eu vou vender meu Iphone E vou vender meu Imac também Vendi os dois Comprei um notebook Com Windows E comprei um celular da Xiaomi Eu tava muito afim De mexer com essa marca Porque eu vi muita gente Comentando sobre ela É uma marca chinesa E aí eu falei assim Gente, vou comprar um telefone da Xiaomi Comprei Eu achei assim Fantástico Eu comprei o Xiaomi Redmi 3S É um celular assim Que ele é intermediário Mas, gente Um telefone que Eu juro pra vocês Eu fiquei assim Tipo assim Ai Levei um tiro Porque, gente Como eu tinha um Iphone 6 Plus Um telefone que era um dos tops de linha E ele era um telefone Que ele travava, gente Ele tinha suas lentes de dó E sim Eu em vários momentos do dia a dia Eu via ele abrindo páginas E carregando E, sabe E quando eu comprei o Xiaomi Redmi 3S Que é um celular de 800 reais Atualmente ele até subiu um pouquinho mais o preço Mas ele era um celular assim De 700 ou 800 reais Gente Eu fiquei assim Meu Deus O seu cônco Um telefone de 800 reais Tá fazendo A mesma coisa E com um Iphone 6 Plus Que custa, sei lá 2.500 reais Aqui no Brasil Eu fiquei muito bobo com isso E aí foi quando Eu me apaixonei mais ainda Pela marca E eu resolvi comprar um top de linha Que é esse que eu tô usando Pra gravar no momento Inclusive Que é o Xiaomi Mi 6 Então, assim A gente percebe exatamente isso A Apple Eu não sei muito bem Pra onde que ela vai Qual o caminho Que ela vai seguir Até porque também Existe vários mercados De vários países diferentes Né, gente Tem muita gente Que é fã mesmo Abandonar a marca De forma alguma Mas eu fico assim Pensando Que a tendência Dos próximos anos Não é que a Apple Acabe Ou nada do tipo A Apple É uma empresa Extremamente consolidada Sabe, gente Essas Essas Ladaí Que o povo Eu falei Essa é bobi Essa é bobeira Mas eu penso Que existe uma tendência A marca ficar mais disputada Muito mais disputada Porque as pessoas Aprenderam, gente Como fazer tecnologia Como criar um telefone Fino Bonito Sem rebarba Com uma câmera boa Com um microfone bom Com um sistema operacional Que tipo Tá batendo de frente Com a iOS Foi-se o tempo Que o iOS Era um sistema intacto Hoje em dia Ele e Android Tá na mesma Faixa de travamento De tudo Tipo Entendeu Isso aí Não há o que negar Então Vocês estão entendendo Eu tô vendo muito por isso Principalmente aqui no Brasil Aqui no Brasil Sempre existiu Uma legião gigantesca De pessoas Que se preferem Android E tudo mais Até porque São pessoas preconceituosas Também, né Essas pessoas Elas adoram Descer a língua Sem nem nunca ter tido Eu tô dando a minha opinião Porque eu tive Eu sei o que é qualidade O que é padrão Apple O preço, gente Não vou nem comentar de preço Porque eu sei Que o preço da Apple do Brasil Ela é uma coisa Que não tem pé nem cabeça Isso eu tô acabando de saber Eu tô comentando Sobre a estrutura Dos telefones E dos outros aparelhos também Mas enfim, gente É isso Eu saí por isso, tá E eu acredito Que muita gente Vai sair também Já tem muita gente saindo Pessoas acordando Vendo que não tá Não tá valendo Tanto mais a pena Continuar na Apple Produtos muito caros Aqui no Brasil Tá sendo muito complicado Viver com o produto da Apple De todas as formas possíveis A gente tem incentivos Pra desistir da Apple Aqui no Brasil Eu tô me sentindo Até mais liberto Porque agora Eu tenho uma gama De tantos produtos De tantas marcas Que conversam Tão bem entre si Que eu nem Sei lá Sinceramente Eu não sinto mais Falta da Apple mesmo Então é isso, gente Eu só queria Tá dando essa explicadinha aqui Tchau, tchau E fiquem com o God Tchau, tchau Tchau, tchau